Qual que é o salário, na sua visão, hoje, que um soldado está começando? A Polícia Militar em São Paulo, ela nunca teve o apoio necessário que deveria ter tido do governo. Ela sempre foi tratada como filho bastardo, ela sempre foi tratada como uma pessoa não querida. É interessante que nós, da Polícia Militar, os policiais militares, são os guardiões do Estado, se sacrificam pela população e nunca tiveram o reconhecimento merecido do governo. Hoje, um soldado, em outros estados, ganha seis, sete mil reais, quase oito mil reais. É um salário digno, no mínimo, para um policial. Aqui, um soldado nosso ganha dois mil, quinhentos, três mil reais, entendeu? Isso se ele não tiver descontos exorbitantes. Então, e o problema não é só esse. Além do salário absurdo, o problema é o tratamento, a dignidade do policial. Entendeu? Isso que é absurdo também. Então, no meu entendimento, hoje, um salário digno, início por um soldado da Polícia Militar, seriam sete, oito mil reais. Sim. É, porque eu costumo falar assim, que a pessoa, para dar segurança para o outro, ele tem que ter segurança para ele e para a família. Como que o policial vai se dispor da segurança para a população se ele é desamparado? Se ele não vê uma luz no fim do túnel? É muito difícil. A gente tem muito conhecido que é policial, oficial, soldado. E a gente percebe que é muito fácil, até para a população, muito fácil a população cobrar o policial. Mas é uma via de duas mãos. Tem que cobrar o policial? Tem, lógico que tem. Cobrar o policial honesto, de caráter, tem que cobrar tudo isso, desde soldado até oficial. Mas tem que cobrar também aqueles que têm a força da caneta para fazer o benefício para o policial, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, você vê que o problema de segurança pública, ele é um problema em todo o Brasil. A gente entende que a Polícia Militar de São Paulo, se são quase 90 mil homens e mulheres, quando você fala em salário, é um peso, é uma quantia exorbitante. Mas segurança custa caro, em qualquer lugar do mundo. Segurança custa caro. E é o que eu falei, não seria só questão de segurança. Falei, se nossos policiais tivessem oportunidade de fazerem cursos profissionalizantes, cursos nível universitário, em faculdades mantidas pelo Estado, se o policial tivesse desconto em faculdades, se o policial tivesse outras facilidades, até que daria para você falar, poxa, o policial não ganha tão bem, mas ele tem uma série de vantagens, mas nem isso. O policial ganha mal, o policial não tem vantagem, o policial não pode trabalhar, o policial é mal visto, o policial é atacado na periferia, o policial é malquisto pela imprensa, o policial é malquisto pelos governadores. Mas qual a vantagem de ser policial? Se a gente não amasse o que a gente faz, Marcelo, ninguém ia ser policial. Na realidade, o policial é um sacerdócio. Você faz porque você ama o serviço. Ela nunca teve o apoio necessário que deveria ter tido do governo. Ela sempre foi tratada como filho bastardo. Ela sempre foi tratada como uma pessoa não querida. É interessante que nós da Polícia Militar, os policiais militares, são os guardiões do Estado, se sacrificam pela população e nunca tiveram o reconhecimento merecido do governo.